Não quero mais namorar, tá chegando carnaval Igual fiz com a minha ex, vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau como presente de Natal Agora é sarra, 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 sarra Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Não quero mais namorar Tá chegando carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Legenda por Sônia Ruberti